Aproveitando esse look lindo, lindo, lindo que eu fiz, que vocês vão ver a seguir o vídeo Aproveitando, na segunda tentativa de postagem, eu desisti, excluí o vídeo e resolvi fazer de novo Então assim, tinha até marcado como ok, porque eu tinha realmente feito Então são os... 50 fatos sobre mim Só que os fatos sobre mim, meninas, são os fatos que vocês não sabem E fatos... porque não adianta falar um fato que vocês sabem, porque é fato Então eu quero fazer diferente, eu quero fazer os fatos que vocês não sabem sobre mim, tá? Eu devo ter passado de 50, tá? Mas não tem problema, tá? Então vamos lá Bom, uma tristeza na minha frente, por exemplo assim, se eu vejo alguém triste, meninas Eu realmente fico triste também, isso me comove, eu sou muito... Manteiga derretida Não acordo nem um dia sem entregar minha vida pra Jesus Única tristeza, assim, que me abala, que me deixa realmente o ó no chão É a lembrança de alguém que se foi, que eu sei que não vai voltar Claro que eu vou me encontrar, mas não vai voltar aqui na Terra, né? É, sou aparentemente ingênua Uma bonequinha bonitinha Mas eu capito no olhar, no toque, em qualquer circunstância Quem é falso, quem não é, quem falou, quem falou, quem disse, quem me disse Então, pra conquistar a minha confiança é difícil, hein? Vamos lá É, sou tão positiva que as minhas coisas só acontecem pela minha positividade, pela minha fé É, não faço nadinha sem permitir, sem pedir pra Jesus Por exemplo, assim, eu peço uma coisa pra ele, né? Eu vejo que não dá certo, que realmente não tá indo Porque não é pra mim fazer Porque ele sabe que é o melhor pra mim, né? É, vamos ver Eu acordo sorrindo, todo dia eu acordo sorrindo Dificilmente eu acordar mal-humorada, tá? Gosto de ver desenhos animados Ai, que vergonha, gosto assim Vergonha é nada, que nada, ser o que a gente é, ter vergonha é capaz Eu gosto principalmente de, tipo, Scooby-Doo, Pica-Pau Eu acho muito fofo Eu assisto, quando tá passando na TV, assim, eu assisto Ainda bem que agora eu tô de férias, tô livre A base eu assisti quando eu tiver livre, né? Então, assim Sou friurenta demais Pode tá calor Bater um ventinho Nossa, ninguém merece É, pelo contrário do que dizem Eu não me acho Ai, são vocês que me procuram Brincadeira, eu não me acho, não Tá? É, meu maior medo é ficar sem Jesus Por isso que eu tenho que estar 24 horas com ele, assim Odeio acordar cedo Cedo que eu digo, assim, bem cedo Eu odeio Não que eu não acorde quando não precisa, né? Claro que eu acordo Quando tem algum compromisso, alguma coisa Eu acordo, algum trabalho, eu acordo mesmo Mas eu não gosto Sou péssima na cozinha Totalmente Não sei fazer nada Sou um desastre O que minha mãe tentou me ensinar Minha avó Me queimei Derrubei Sujei Então, ó Não sei fazer nada na cozinha Posso até ajudar Auxiliar até vai Mas pra fazer sozinha, não Claro que o miozinho, né? Quem não sabe, né? Quem não souber me diz, hein? Porque isso é muito fácil Vamos lá É... Detesto fazer contas A última vez que eu vi contas na minha vida Foi no ensino médio Então, o meu curso inteiro de direito Eu não vi contas Os meus trabalhos Os meus bicos não têm contas Então, assim, eu detesto Tudo eu faço pelo celular Eu acho que isso aí Depois que vem a tecnologia de calculador Acho que todos ficam prediçosos, né? Não é assim como eu, tá? Danato É... Odeio ler legenda de filme Eu já leio demais na minha vida Não preciso ficar lendo Então, eu prefiro ouvir a voz Do que ler Não sou de desistir tão fácil Não, não, meninas Nem um pouco Prefiro provas, né? Prova na faculdade De escrever do que... De x Gente, eu prefiro escrever Um texto, cinco páginas Do que ficar lendo Porque eu odeio Fato É... Eu planejo meu dia seguinte, né? Sempre Não consigo escrever Com alguém me olhando atrás Eu detesto Até no computador Ui! Horrível Sou bem empolgada Demais da conta Ninguém merece É... Não sou... Não sou... Na verdade eu não sou de guarda-máguas Né? Se alguém faz alguma coisa pra mim Ou acontece alguma coisa Eu logo passo Então, tudo tranquilo É... Odeio falar no telefone Quando é atendente Meu Deus Quando eu vejo que é um número Que eu não conheço Ai, eu odeio Falar sério Eu rio com meus próprios erros Sempre É... Quando eu uso salto Mesmo que eu estou cansada Tá fazendo calo Eu compro um band-aidzinho Da Barbie lindo Cor de rosa Coloco no pé E continuo com o salto Porque eu sou mais diva Eu não tiro o salto Não mesmo Tá? É... Sou desastrada Totalmente Tem dia que tá pior Tem dia que tá tranquilo Hoje tá tranquilo Mas tem dia que eu pego uma coisa Blá, blá Ninguém merece Derrube o baion Longe É... Muitas coisas eu deixo pra última hora Típica de brasileiro É... Eu sou Eu sou brasileira Com muito orgulho, né? É... Sou daquelas que faço tudo de uma vez Sou Eu estudo Eu tomo banho Eu me arrumo Eu maquio Eu gravo vídeo Daí eu vejo televisão Aí eu escuto sonho Eu vejo face É... Tudo isso É... Sou dessas Tenho saudade da minha infância Muita saudade mesmo Assisto milhares de vezes o mesmo filme E escuto milhares de vezes a mesma música Sorrio pra tudo E toda hora Não tenho paciência de esperar Eu acho que é por isso que eu nasci de seis meses Eu não tenho paciência de esperar As pessoas têm que me esperar Não Eu espero elas Não leva por maldade, tá, gente? Odeio repetir os looks As roupas Claro que Vou comprar uma roupa E nunca mais vou usar Não é assim Mas daí eu troco os looks Eu monto É... Odeio esmalte descascado Eu prefiro ficar sem esmalte Ou com uma basezinha Do que ficar com aquele treco descascado É horrível Tenho muito sono Muito mesmo Mesmo que eu vá dormir cedo Muito sono Eu durmo muito Deixa eu ver Amo passar a tarde vendo filmes Quem não gosta, né? Nossa, sessão cinema em casa Amo ver animais na minha frente Principalmente de rua Gente, eu não tenho nojo Tem gente que olha Essa patricinha, essa aqui Não, eu não tenho nojo Eu tenho nojo De gente sem caráter Vamos ver Gente falso Ladrão Assassino Isso eu tenho nojo Um cachorro de rua Não É... Até porque o que vale O que é mais limpo É o coração, né? Eu também acredito nisso Brigo com alguém Na mesma hora já tô rindo Sou assim, meu amor Minha mãe Sou assim Tipo, brigo sim Se desentende Não de brigar Mas se desentende Daqui a pouco já tá rindo Tá abraçando, beijando Essa sou eu É... Eu falo demais Que às vezes Alguém precisa Minha mãe precisa falar Bruna, pausa Pausa, calma Relaxa Relaxa É... Vamos ver Durmo sem ficar parada Durmo Mas estou Vendo alguma coisa Assim É, costa no cantinho Durmo Como eu disse Eu sou muito sonolenta Tenho muito sono Por mais que eu durma Bem à noite Um mico que eu paguei Gente, ninguém merece Até hoje Eu não me perdoo Por causa desse mico Eu estava andando No shopping Toda bela e formosa Entrei numa loja Linda, linda, linda Só que ela tinha um degrau Com óculos assim Maravilhoso Cheio de óculos E eu entrei pra ver E daí a hora que eu saí Eu tropequei e caí Ninguém merece Tropeçar Ai gente, não Até hoje eu me culpo Estou contando agora pra vocês Ninguém merece Fala sério Morro de medo de insetos A única coisa que eu perdi medo Foi de lagartixa Que eu acho muito fofinha Até converso com elas Às vezes Porque ela não faz nada, né Mas nenhum inseto também faz Assim Nossa, que mal Mas dá medo Nossa, e barata Minha risada é extremamente escandalosa Sei que assim No vídeo Às vezes eu me controlo Então eu não saio do jeito que Porque ela é escandalosa Quando dá certo as minhas coisas Eu pulo de alegria Vamos ver que mais Tudo que eu quero eu posso Porque eu peço pra Jesus E eu sou filha do rei Não sou dona do mundo Mas sou filha do dono Vamos ver que mais Eu mando Sou muito mandona Fala sério É Tudo que eu vou falar Eu escrevo antes Né Algum roteiro Algumas ideias Principalmente pros vídeos Tá Eu estudo Ou me concentro Nas coisas Escutando música Ou vendo televisão Não consigo ficar Tipo no silêncio Falo com Deus toda hora Toda hora eu tô orando Eu era foia de rebelde Mas rebelde Mexicano Era muito legal Acho que todas as meninas Que pegaram essa época Que tiveram Nessa época da adolescência Com certeza eram fãs Eu amava a novela Gostava da Mico Lute E todos Mais da Mia Porque ela era patricinha Tipo do meu estilo Então assim É muito fofo E o beijinho cor de rosa Foi eu que inventei Tá meninas Olha só Foi em 2006 Todas as meninas Todas as patricinhas Todas 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 Que conviviam ao redor Na internet Falavam Kisses pink Beijos cor de rosa E em Deus Mas Assim né Eu falei assim Eu preciso de algo original E algo a minha cara E eu beijinhos cor de rosa E pegou Ainda foi minha mãe Que ajudou a escolher Ah eu amei E ficou até hoje Foi copiado muito Claro né O que é bonito Tem que ser copiado Mas jamais dizer Que foi você que criou Tá Porque essa foi eu Tá bom Beijinhos cor de rosa Fiquem com Deus Espero que gostem Um beijo especial Pra Michelle e pro Felipe Porque ela que pediu Esse vídeo Desculpa Demora-me Beijinhos cor de rosa Tchau 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 Tchau